Ora, muito, muito, muito boa noite. Bem-vindos aqui ao nosso live Conversas de Bem-estar, bem-vindos, obrigado por estares aí desse lado. Entretanto vamos esperar, não sei como é que está o tempo aí para esse lado, aqui para o sítio onde eu estou, aqui para os lados de Izeu, está assim uma temperatura incrivelmente alta, mas ao mesmo tempo está uma outra coisa que é bastante com aspecto de quem vê em uma travoada, então está incrível. Então basicamente, boa noite, boa noite Juliana, já começo a ver algumas pessoas que estão por aí. Boa noite, olá Ricardo, bem-vindo, já começa a aparecer gente por aqui. Boa noite, boa noite, hoje tivemos que fazer o live cá dentro porque lá fora, como foi feito na semana passada, está assim com ar de quem vai chover, então vai ser um espetáculo. Olá Lourdes, boa noite, está também aqui a Hilda. Se quiserem colocar aí o sítio onde vocês me estão a ver, é sempre giro, porque é sempre giro a gente conseguir saber de onde é que as pessoas estão. Eu já começo aqui a ver algumas, a Evite, eu conheço alguns, mas se quiserem até clarem o local de onde vocês me estão a ver, é sempre giro porque eu hoje e desta vez é a vantagem que nós temos quando se trabalha desta forma, que não se tem espaço físico, em que nós trabalhamos a partir de casa ou do sítio onde nós estivermos, é interessantíssimo que nós estamos aqui para os lados de Izeu e eu posso fazer exatamente este live da mesma forma, tá? Então basicamente gostaria de saber se toda a gente me está a ver, se toda a gente me está a ver da melhor forma, ok? Já vi que aqui a Lourdes está em Vila do Conde, a Hilda está em Londres e mais alguns também já responderam para aí, mas foi muito rápido, eu acabei por não conseguir perceber. Ok, muito boa noite, boa noite Edito, bem-vindo aqui ao nosso live, muito bom. Então basicamente da pova de Varzim, Juliana, para a semana, se tudo correr com uma planeada, já vou fazer este live da pova de Varzim, portanto já vai ser dirigido, vai ser em direto de lá. Desta semana nós estamos aqui para os lados de Izeu e basicamente vou contar um bocadinho a minha história, eu chamo-me Fernando Portela, eu sou consultor de bem-estar, trabalho com Herbalife há 15 anos e nós temos ajudado centenas e centenas de pessoas nestes 15 anos a melhorar hábitos alimentares que a Lourdes tem uma qualidade de vida completamente diferente, está bem? Então basicamente esta é a minha história, neste momento nós temos este live quase já há 2 anos, nós estamos a realizá-lo de forma ininterrupta, tendo uma situação ou outra, em que nós aqui todas as semanas partilhamos um pouco sobre aquilo que é as bases do bem-estar e aquilo que é necessário para melhorar o nosso bem-estar, ok? Então se é a primeira vez que estás aí nesse live também, é que eu agradeço que coloques assim, um eu só para eu saber quem é que está pela primeira vez, porque é sempre gira, há sempre gente nova, nós temos sempre gente nova a estar aqui, a gente é que a gente tem novos contactos por aí, que a gente chega a mais pessoas e se vocês acharem interessante, partilhem este live, façam aí na parte inferior esquerda, há aí a possibilidade de fazer essa partilha. Olá José Alberto Aguiar, a Liliana também está aqui, boa noite, muito bom, deixa-me aqui ver quem está aqui mais, também está aqui a Tita Faria, boa noite, está no Canadá, ok, Tita, bem-vindo, olha, giro, do outro lado do Atlântico, muito obrigado pela tua partilha, Tita, muito obrigado. Ok, pronto, então basicamente, se quiserem colocar aí do sítio de onde nos estão a ver, aliás, se é a primeira vez que estão aqui no live também, nós aqui, eu estava a olhar agora pela janela e de repente vi assim uns relâmpagos assim fortes, penso que veio aí trevoada, né? Então vai ser giro, se ouvirem assim uns barulhos estranhos quando estivermos aqui no live, é só da trevoada, portanto não é nada de extraordinário, não é casa que está a ir abaixo, nem nada disso. Olá Mário, boa noite, bem-vindo também, já havia céu também por aí. Semana passada, semana passada nós falámos nos seis chás que podem mudar a tua vida e houve pessoas que ficaram entusiasmadas com a ideia e que decidiram mudar um pouco hábitos alimentares e fazer algumas alterações e que neste momento já estão a fazer essas alterações, então parabéns para essas pessoas que tomaram essa decisão. Se tu estás aí desse lado e não tiveste a oportunidade de ver o live, olá Lourdes, boa bem-vinda de Paris, muito bom Paris, vou estar lá em setembro, vamos ter lá a nossa extravagância de Herbalife, nós vamos estar lá com cerca de 20 mil pessoas num pavilhão, a aprender com os médicos, com o conceito científico, com tudo para nós, para eu continuar a dar o máximo de informação e o máximo de informação científica para todos que estão aí desse lado. Olá Ana, bem-vinda, Edith também já está por aqui, ok, boa, boa. Então, se não viste o live da semana passada, teve a ver com os chás, estava eu falando dos chás, é importante que vás ao Facebook, podes ir ao Facebook, mas na realidade se tu for ao YouTube é muito mais fácil, procuras por Fernando Portela, Conversas de Bem-Estar, e tu vais encontrar o meu canal, o meu canal do YouTube, em que tem todos os lives, para além de ter os lives da semana passada, tem todos os outros que nós realizámos no último ano, e lá também tem uma outra coisa giríssima, que é as receitas da Celina. Não sei quem está aí que queira dizer que é fã das receitas da Celina, e que queira colocar aí que costuma vê-las, é giríssimo, porque são formas muito simples, nós fazemos refeições super económicas, super económicas a nível de calorias também, e muito rápidas e super saborosas, não é? Então a semana passada saiu mais um receitas da Celina, então tem que ir checar lá e procurar no nosso canal, para conseguir encontrar toda essa informação, está bem? Então, vamos lá. Então agora, hoje, vamos começar com o nosso tema de hoje, que tem a ver com risco iminente de desidratação. Apesar de nós agora estarmos a começar aqui com uma travoada espetacular, e estamos a fazer aqui uma diferença em relação aqui à hidratação, à desidratação, mas na realidade, nós até agora tem estado bastante calor, não sei se tem acontecido convosco, então existe essa necessidade de nós hidratarmos. E quando nós colocamos aqui no tema risco iminente de desidratação, é preciso pensar um bocadinho nisso, e nós vamos falar um bocado sobre isso hoje, porque nesta época do ano, há essa tendência para que a gente tenha essa desidratação. Então, há que estar atento a todos os sintomas, e em menos de nada, essas coisas acontecem, e nós não andamos por isso. E existem, por exemplo, grupos de risco, que são pessoas que são mais afetadas pela desidratação, são eles as crianças e os idosos, principalmente as crianças recém-nascidas e os idosos. Hoje, nós não vamos falar muito sobre esses grupos de risco. Na verdade, apesar de tu que estás aí desse lado, e eu, não estarmos dentro desse grupo de risco, não quer dizer ou não significa que nós não seja um problema para nós estarmos atentos, ou tu ou eu estarmos atentos em relação a isso. Então, muito pelo contrário, há que estar atento diariamente. Então, eu vou referir alguns sintomas que estão ligados à desidratação. Mas antes disso, deixa-me ver o que é que há por aqui. Ok, essas receitas da Celina. Ok, saudação. Boa. Olá, José Miguel. Bem-vindo aqui ao nosso live. Eu vi para aqui também a Maria Goretti. Bem-vinda aqui ao nosso live. A Liliana Silva, já tinha falado. Fátima Dias, da Suíça. Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. Olá, José. Boa noite. Bem-vindo aqui ao nosso live. E agora, vão-te mandar algumas notas, se for essa a vossa intenção, porque é importante a gente estar atento a algumas coisas. Então, uma delas, alguns dos sintomas que estão ligados a esta coisa da desidratação, um deles é a sede intensa e repentina, que é aquela coisa que acontece assim de um momento para o outro. Então, se tu te dá essa sede intensa e repentina, provavelmente já estás desidratado. Então, há que estar atento, porque quando tu já acontece isso, já estás desidratado. Então, tens de estar atento. Este é fácil. Nós temos esta sede repentina. Qualquer pessoa sabe que é assim, então tem que beber água, não é? Agora, nós podemos juntar, por exemplo, uma coisa que é dor de cabeça forte. Para muitos de nós, a primeira coisa em que se pensa quando se tem dor de cabeça, na realidade, é tomar um comprimido. Quando aquilo que deveria fazer, em primeira instância, era beber um copo de água. Porque muitas das vezes tem a ver com essa coisa da desidratação e nós precisamos de hidratar. Outra é a sensação de corpo quente. Como se estivéssemos com febre. Também está incluído nesta coisa de... Nesta desidratação a boca seca e pegajosa. Não sei se já aconteceu com algum de vocês. Não é quando nós estamos a falar, como eu agora neste momento, tenho que ir hidratando principalmente as cordas vocais. Mas, para aquelas pessoas que não estão a fazer nada e que de repente sentem essa coisa de louca seca e pegajosa, é preciso estar atento porque, provavelmente, tu estás desidratado. Não sei se alguém já sentiu isso e queira partilhar aí connosco e tornar isto assim um bocadinho mais interativo. Muitas vezes estes sintomas surgem após exercício físico, devido à transpiração ou quando está muito calor e tu não te lembras de beber correta, beber água de forma correta, não é? Então tens de estar atento ao teu corpo. É muito, 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 muito importante. Então quando tu estás a fazer determinado tipo de atividades ou está muito calor, tens de estar atento a isso e talvez beber água antes de ter sede, que é uma coisa muito importante. Agora, se tu sentires mais alguns destes sintomas, como dificuldade de pensar ou confusão mental, pode ser sintoma de falta de hidratação. Sim, há pessoas que naturalmente já são confusos a nível mental, mas provavelmente muitos deles têm a ver com a desidratação e nós temos que estar muito, 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 muito atentos. Deixa eu ver o que é que diz aqui a Edith. Não beia água, é pouco menos... Ok, exatamente. Bia muito pouca água e requeriu este hábito recentemente. Ok, obrigado Edith. Boa, boa, porque isso faz uma grande diferença. Se quiseres contar aí um pouco os resultados, se tu tiveres somente a hidratação, teremos todo o gosto de ouvir, está bem Edith? Outra das coisas que pode acontecer, que é cansaço físico, exagerado e repentino, há que estar atento que isto pode ser um sintoma de desidratação. Olhos secos, sem brilho e fundos, lentidão nos movimentos, lábios rachados e gratados. Isso acontece com muitas pessoas no verão, a gente olha para as pessoas e elas têm os lábios todos gratados. Pele extremamente seca também, principalmente na testa, em outras áreas, mas principalmente na testa. Então todos estes sintomas surgem quando perdemos líquidos. E se for grave, por vezes, é preciso a gente receber tratamento médico e ir ao hospital para fazer com que isso aconteça, com que nós consigamos uma hidratação diferente. Então está aqui a Edith a dizer que dores de cabeça nunca mais teve, ok, e ajudou também na perda de peso. Ok, obrigado Edith pelo teu testemunho, pela tua partida. Então, basicamente, não existem mais sintomas que, por vezes, pensamos ser normais, mas tem tudo a ver com falta de água e com falta desta água. Então, por exemplo, alguns deles são a prisão de ventre. Se tu pensares um pouco, a maior parte das pessoas que têm prisão de ventre não têm consumo de água suficiente. Então se és daquelas pessoas que não vais à casa bem todos os dias, pensas que é normal, como eu também pensava, para mim era uma coisa normal, infelizmente isto ocorre ao longo do ano e pensas logo em medicação ou qualquer coisa para resolver isso. Então não acontece só nesta altura, acontece ao longo do ano em várias situações. Então quem tem problemas de obstipação provavelmente não beba água suficiente. Sabias, por exemplo, que as dores musculares, esta é outra, também podem estar associadas à falta de água. Então é muito importante a gente ingerir água para que todos estes sintomas não apareçam. Há outros sintomas, por exemplo, que têm a ver com tensão baixa e batimentos cardíacos elevados, que, não sei se isso já te aconteceu, isso é muito importante, estás atento. Ou então, quando a tua urina fica escura, e quando vais à casa bem é um cheiro muito forte. Isso acontece com muitas pessoas de forma muito regular. Nem acontece-me quando, às vezes, eu estou por alguma razão, fui para uma reunião, fui para um... estou a fazer uma viagem, não consegui beber a água que deveria. Então naquela hora a seguir, ou aquelas duas horas a seguir, que isso aconteceu, eu vou à casa bem e dá-me, acontece-me isso. Mas quando é de forma regular, há muitas pessoas que têm esta situação da urina ser escura e o cheiro ser forte de forma muito regular. Então é importante que tu estejas a beber água de forma bastante regular. Há uma coisa também gira, que é as pessoas irem à casa de banho duas, três vezes por dia a urinar. Que é uma coisa muito engraçada, que nem bebem tanta água que é para não irem, porque assim nem podem ir. Então estão a pôr em risco o funcionamento básico do corpo. Então é importante, se tu estás aí e pensas nisto, e sentes esta sensação de que na realidade não bebes água porque não queres, ou não bebes água porque qualquer coisa pode estar a ser de forma diferente. Então há que... Ok, então deixa-me estar aqui só ver aqui uma coisa. Estava aqui com uma mensagem. Boa, 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 boa. Pronto, ok. Então estava eu aqui a dizer... Saltou-me aqui uma coisinha e eu não estava a perceber o que é que era. Peço desculpa aqui nesta situação boa. Então estava eu aqui a falar que se isto acontece contigo, há que estar atento porque por vezes ir só duas vezes ou três vezes à casa venha não é uma coisa normal. Então há que estar atento, melhorar isso porque vais melhorar tudo no teu corpo. Como disse ali o próprio Coindito, alguns dos resultados. Mas se alguém aí teve mais resultados com melhoria da hidratação e de beber mais água, estejam à vontade de partilhar um bocadinho dos vossos resultados aí desse lado, está bem? Por exemplo, outra coisa que é quando tu puxas a pele, ok? Isto acontece muito na terceira idade, que é quando tu puxas a pele e a pele não recolhe de forma rápida, de forma normal. Então já deverias ter bebido há muito, muito tempo. Estás completamente desidratado. Então há que hidratar e sentir sede forte. Nós já falámos um bocadinho sobre isso para cima. É muito importante que isso... Provavelmente nós até inibimos esse sinal de sede forte porque pode acontecer uma coisa que é há pessoas que em vez de sentirem sede, as pessoas sentem vontade de comer doces ou alimentos ricos em açúcar. E é outro dos sintomas. É engraçado que o nosso organismo confunde a sensação de sede com a constante sensação de fome. Então há que estar atento que muitas das vezes o corpo está-te a dizer tenho fome e na realidade ele não tem fome, ele tem sede. Tens de perceber as horas. Então tu devias comer 3 em 3 horas, não é suco para hoje, mas se estás a comer de hora a hora, provavelmente devias estar a beber água para compensar isso. É a água que tu devias estar a ingerir. E há alimentos também que são importantes na nossa hidratação e que devem ser balanceados ou aliás que favorecem a nossa desidratação. Alguns desses alimentos são a gordura, os fritos, por exemplo, precisam de ser evitados, por exemplo, os enchidos e produtos com muito sal na nossa alimentação. O excesso de sal não faz nada, nada bem ao nosso corpo além de provocar alterações no funcionamento cardíaco e também dos rins. Assim o corpo acaba por reter mais líquidos, mais do que é necessário e distribuir esses líquidos por outras partes do corpo. Então a desidratação acontece exatamente por causa disso. Os líquidos são desviados para os tecidos em vez de irem para os vasos e assim acontece a nossa desidratação do nosso corpo. E os fritos, ricos em gordura trans, gordura saturada, prejudicam o equilíbrio dos líquidos no corpo. Então um deslize nessa função pode ocasionar a perda de manutenção de condições internas no corpo causando esse desequilíbrio. Então há que estar atento a isso tudo. Por exemplo, também o consumo de leite devido à fermentação e também dos refrigerantes. Pois, não sei se sabias, mas os refrigerantes também não ajudam na hidratação. Eles não hidratam. Ok? Então, só para teres uma ideia, agora por falar em refrigerantes e falar em líquidos, não sei se tinhas essa ideia, mas muitas pessoas acabam por dizer que algumas bebidas são ótimas para hidratar e coisas assim. Na realidade, todas as bebidas alcoólicas têm tendências para a desidratação. Então, a ingestão excessiva de álcool, independentemente do tipo de bebida, ela é potencialmente desidratante. E na realidade, esse tipo de bebidas aumenta a diurese, que é a secreção de urina, e altera o metabolismo de determinados líquidos do corpo e então nós perdemos esses líquidos. Então, se és daquelas pessoas que bebe agora no verão aquela cervejinha para hidratar e para matar a sede, na realidade tens que alterar isso mais para a água porque essa hidrata e a cerveja provavelmente desidrata. Está bem? Outras bebidas também são muito consumidas agora no verão. Vejo isso com muita regularidade. Não sei se és dessas pessoas que estás aí desse lado, que bebes refrigerantes e sumos artificiais com regularidade. Então, quando pensas em sumos ou refrigerantes, podes estar a pensar que estás a hidratar. E muitas pessoas pensam isso, não é? Mas isso é uma falsa impressão. Esses tipos de bebidas são extremamente ricos em açúcar. Estes tipos de bebidas têm corantes, outros elementos químicos que são difíceis de ser processados pelo nosso corpo, então não ajudam nada. É um hábito que podes readquirir e podes mudar e alterar esse tipo de bebida. Não sei se és dessas pessoas que bevem bebidas gasificadas, tipo colas, sumos artificiais, gasificados e por aí fora. No caso do excesso de açúcares, o nosso metabolismo e a secreção hormonal são diretamente afetados. Por mais curioso que pareça, a nossa flora intestinal também sofre com abundância de açúcar, atingindo o estado de desequilíbrio. Então não é nada, nada bom. Outras bebidas, para além de ser o álcool normal, tem aquelas bebidas, aquele álcool vinho, a cerveja, essas coisas, temos as bebidas desquiladas, que é o caso das vodkas, dos whiskeys, etc. São terríveis. E por último nós temos também a cerveja, eu falei um bocadinho dela em cima, mas é uma bebida que também desidrata o nosso organismo. Algumas marcas são ricas em glúten e esta substância realmente aumenta o açúcar no sangue, fazendo desejar mais açúcar. Então bebes uma cerveja e tens vontade de beber a próxima. Por isso é que muitos acabam por beber mais do que uma. Isso tem a ver com isso. Certo? Não sei quem está por aí. Deixa eu ver o que está a dizer a Edith. Ok. Pronto. Está a desaparecer também. Edith também estás a fazer outras coisas. Está a dizer que a má circulação e as mechas roxas na pele também estão a desaparecer. Pode saber de ser a tendência das mudanças de hábitos alimentares. Claro que a água também ajuda, mas pode fazer essa diferença. Agora, esta é a parte mais importante. Nós até agora estivemos a falar sobre aquilo que é mais o que te desidrata e o que te prejudica um pouco a tua hidratação. O que te desidrata. Agora vamos pensar um bocadinho o que é que te pode hidratar. O que é que pode facilitar a tua hidratação. Não sei se alguém quer dar aí algumas dicas desse lado e dizer-me o que é que te poderá nos hidratar. Para além da água, e nós vamos falar um bocadinho sobre isso. Mas se quiserem colocar aí alguns comentários, Boa, boa, Edith. Olha, uma das coisas também que acontece quando nós aumentamos o consumo de água é o desaparecimento da Edith. Não é da Edith, mas da celulite da Edith. Sim, da celulite, porque a celulite é uma parte disso é a acumulação de líquidos em espaços onde nós não queremos. Então, quando nós começamos a beber água e começamos a hidratar, começa a desaparecer, que é ótimo. Então, antes de mais, quais são os alimentos que te hidratam? Então, nós podemos começar, por exemplo, com as frutas. De modo geral, têm grande poder de hidratação e, por isso, são mais do que bem-vindas na alimentação. Elas, se ingerir frutas regularmente, não auxilia somente a manutenção de líquidos do corpo, mas também a saciar e a necessidade de doces que o nosso corpo tem em vez de vez em quando. Então, nós temos que fazer uma coisa super equilibrada e tu podes fazer sumos com essa fruta, não é? Desde que seja a fruta integral, não é? Então, é uma oportunidade que tu tens de beber uma coisa que te hidrata e também que está a compensar o corpo. Outros legumes, como a cenoura e a abóbora, as verduras como espinafres, a couve, têm acima de 90% de água. Então, é interessante que, para além de serem ricos em fibras, calce, fósforo, por exemplo, têm outras vantagens. Então, uma sopinha é sempre ótimo. Lógico que muitas das pessoas dizem-se ah, mas eu já bebo sopa e todos os dias eu bebo sopa e está tudo ok. Só que a sopa só tem 200 mil litros, 300 mil litros. Ao final de um dia não é assim tanta água. Então, por isso, mesmo que tu consumas frutas todos os dias, mesmo que tu consumas sopa todos os dias e deves fazê-lo, porque é ótimo, porque para além de terem tudo aquilo que nós falámos, também têm as fibras, o calce, fósforo, aquelas coisas todas, também têm água, é importante tu bezes água, água pura. Criar o hábito de beber água diariamente. Então, além de hidratar, a água pode ter também a função de fornecer sais minerais essenciais ao teu corpo. Muitas das vezes as pessoas perguntam-me assim, então, mas como é que eu bebo água? Epá, não há forma nenhuma de o fazer sem ser bebê-la. Ok? Então, às vezes, ah, como é que eu faço? Bebes, pegas no copo e bebes, não há outra forma. Ah, não gosto de água. Ok, então se não gostas de água, podes colocar sumos de fruta, não abusar tanto deles, mas podes fazê-lo. Podes usar bebidas isotónicas ou bebidas hidratantes, não é? Então, imaginem algo que pode ajudar ou aditivar a água. O que é que isto quer dizer aditivar a água? Já falei em um live para trás sobre isto há uns tempos atrás. Então, o que? É aquela bebida, aquela coisa que tu juntas à tua água que te ajuda a aumentar a hidratação. Então, na realidade, é muito simples, não é? Está a Edith aqui a falar do concentrado de ervas, do concentrado de ervas e a vida de aloé, sim, são duas coisas muito simples, podem-te ajudar a melhorar isso, podem-te ajudar a suavizar o trato digestivo, podem-te ajudar no geral, no teu bem-estar geral. Então, basicamente, quando nós estamos a falar, eu hoje estou a beber aqui a nossa bebida de aloé, que eu peguei aqui assim e que servi aqui no meu copo e faço com muita regularidade, quando por vezes uso o concentrado de ervas ou estou a usar o concentrado de aloé, nós também temos outras bebidas, que é o caso de bebidas hipotónicas ou do CRC Drive, ou temos também o H2O, portanto, algumas das bebidas que nos podem ajudar a melhorar essa hidratação. Mas, o aloé, porquê que eu hoje estou a falar do aloé? Porque o aloé, ele está sendo estudado cientificamente há mais de centenas, aliás, ele ainda não foi assim muito bem estudado cientificamente, mas nós conhecemos as propriedades do aloé, já há muitos milhares de anos. Então, muitas pessoas usam esse bebida de aloé, o aloé, o capo de aloé por várias características, por várias coisas que ele nos dá de vantagem. Então, ele tem mais de 70 substâncias ativas para ajudar a melhorar o teu bem-estar. E se tu não gostas de água, podes dar-lhe algum sabor com esta bebida de aloé. Ela tem uma coisa que é sabor de manga ou sabor clássico. Cá em casa nós somos muito interessantes porque eu adoro clássico com sabor a limão e a minha mulher, a Celina, adora o de manga. Então, não há problema nenhum. Ela bebe o de manga, eu bebo o clássico, está tudo ótimo. A gente não tem que ser iguais em tudo. Então, ele, para além de ter todas as vantagens, ser suavizante, calmante, essas coisas todas, ele também nos ajuda na hidratação. Então, imagina que tens uma bebida que só tem 2 calorias por dose, o que é excelente. Então, tu podes beber à vontade sem ter problemas de te saturar a nível calórico. Quando muitas das vezes estás a beber sumos e outras coisas, eles têm uma quantidade calórica mais elevada, não é? E hoje, eu pedi-te e disse-te assim, aguenta até ao final, porque na realidade, no final, vamos ter uma oferta para ti. No final, vamos ter o quê? Vamos ter oferta, uma ofertazinha. Então, basicamente, o que é que a gente vai oferecer? Vai oferecer uma garrafa, que eu hoje não tenho aqui comigo, mas que vais receber na tua casa, que é uma garrafa de 750 mil litros, que dá-te a possibilidade de tu colocares lá dentro o aloe e levá-lo para qualquer lado. É uma forma super fácil de transportar e ao encomendares agora, e ao fazeres e pedires a tua garrafa agora, tu vais receber juntamente contigo com o aloe essa garrafa, essa bebida, essa garrafinha, que tu podes colocar lá a bebida de aloe de forma a te dar aquilo que tu precisas e andares sempre, 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 sempre a beber. Está bem? Então, basta enviares uma mensagem de texto para mim a dizer, eu quero o meu aloe e vais ter essa oportunidade de recebê-la na tua casa em qualquer parte, quase em quase todas as partes do mundo, dependendo do sítio onde tu estás, mas é possível desde o Canadá ao Brasil aos Estados Unidos a qualquer outro sítio, França, Suíça, portanto, qualquer sítio. Eu sei que estava aqui pessoas de vários sítios, então podem pedir e ter essa oportunidade. Agora, uma coisa que eu te vou perguntar é se te foste convidado para este live por algum amigo teu, que já é membro da Herbalife, fala com ele, que ele terá todo o gosto de te ajudar, está bem? Se não, se não aconteceu isso e se fostes convidado e estás aqui no live pela primeira vez, fala comigo depois no final, já estou aqui a receber algumas mensagens e já vou começar a falar convosco depois no final do live, está bem? E em 48 horas podes receber este aloe em tua casa com a tua oferta, com a tua garrafinha de água. Simples, é fácil, é prático, o que é que parece? Na realidade, é super, super tranquilo. Por hoje é tudo dentro desta área do aloe, então é preferível, está o Mário a dizer que prefere o clássico, eu não sei mais, há aí alguém que prefere outro tipo de sabor, eu gosto do clássico, sem dúvida, somos iguais nisso, Mário. e aqui uma lembrete só, nós temos um grupo, um grupo que se chama cf.shakinglives, é um grupo no Facebook, que tem a oportunidade de tu receberes muita informação. Esta última semana nós temos estado a partilhar, por vezes sou que faço as partilhas de informação, outras vezes é a Celina e esta semana nós temos estado a partilhar muitas coisas, já são 12 dicas, se eu não estou em erro, de snacks equilibrados e estamos a partilhar essas dicas de forma muito simples, muito interessante, que te podem ajudar a ti a melhorar os teus lanches e isso tudo. Então se tu não estás dentro do cf.shakinglives, vai ao Facebook e procura o grupo e pede para adicionar, porque vais conseguir entrar, nós adicionamos depois a seguir e então aí vais receber toda a informação dentro do nosso grupo privado, está bem? Por mim, é tudo, boas férias se for caso disso e desse lado, não sei se alguém tem alguma pergunta que queira fazer, que queira questionar, que não seja em privado, que seja em público, que queira fazê-lo, estejam à vontade. Se têm algum tema que gostariam de ver tratado, também podem enviar uma mensagenzinha a dizer, olha, eu gostava de falar sobre isto, eu gostava de falar sobre aquilo e eu tenho todo o gosto de te ajudar ou de colocar esse tema aqui para ti, não é? Está a Ana Silva a dizer que gosta de manga, muito bom, é ótimo. Olha, obrigado por tudo, por estares desse lado porque este live é para ti, não é? Sem dúvida é para ti, é obrigado por teres estado aí desse lado e por teres ouvido e teres estado a ouvir porque se tu não estivesses aí não fazia sentido eu estar aqui desse lado, está bem? Obrigado pelos gostos, pelas partilhas que vocês fizeram durante todo o live porque assim nós conseguimos chegar a mais pessoas, está? E é isso que nos ajuda na nossa missão de mudar a vida das pessoas para sempre. Para a semana ter-vos nove, nove conversas de bem-estar às 21h30. Uma boa semana e alguma coisa estou por aí. E aí E aí E aí E aí